Olá, tudo bem? Aqui é Maurício Júnior da ComSchool e nesse vídeo eu quero te perguntar, você já ouviu falar sobre FIGITAL? Bom, FIGITAL ou FIGITAL nada mais é do que uma junção de dois termos, o termo físico com o digital. E no mundo dos negócios e em especial no marketing e marketing digital, a gente está falando de estratégias que uma empresa pode utilizar para otimizar a experiência do consumidor, independentemente do canal, de forma integrada. É quando, por exemplo, o seu cliente tem ali um processo em que ele conversa com a sua empresa num canal offline, através de um telefone, por exemplo, e pode continuar aquele contato através de um canal digital, como um chat. Ou ainda quando o seu cliente, por exemplo, visualiza dentro da sua loja o preço que você cobra no seu site ou no seu aplicativo. Em geral, então, o FIGITAL é um processo bastante importante de uma jornada que a gente vai chamar ali de Omnichannel, que a gente já falou, inclusive, em outro vídeo, né, o que é o Omnichannel. E no fim das contas, o FIGITAL é a integração dos dois ambientes, do físico com o digital, para aumentar a experiência do seu consumidor. Eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais!